Fira quais são as atrações do programa de Liana neste domingo e saiba também neste vídeo até o final como fazer inscrições para participar dos quadros do programa e também como assistir o programa completo na íntegra ou assistir os quadros separadamente. Mas antes, convido você que não é inscrito ou inscrito ainda no canal a clicar no botão, inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho para não perder vídeos novos como este em primeira mão e claro, já deixar o seu joinha neste vídeo e compartilhar com sua família e seus amigos nas redes sociais. Já que você já é inscrita ou inscrito no canal, vamos saber quais são as atrações deste domingo. No programa Liana deste domingo, 25 de setembro de 2022, você conhecerá a história de Michele, uma moradora da comunidade da Pavuna, no Rio de Janeiro. Para garantir o sustento da família, ela faz faxina e vende salgados. Alegre e alto astral, ela viralizou na internet com sua generosidade e mensagens motivacionais. No palco da atração, ela ter o seu dia de sorte e concorrerá a prêmios que podem ajudá-la a realizar a tão sonhada reforma na cozinha, além de comprar máquinas de salgados para complementar a renda e ter mais qualidade de vida. David Brasil foi o cúmplice da vez na nossa pegadinha do Ben e Silvia Design e Gominho serão os jurados de uma das provas decisivas. Para completar, ela ainda será surpreendida com um reencontro emocionante. E não para por aí. O último episódio desta temporada do Drive to OK, contará com os cantores mais divertidos da TV e uma turma do Piseiro no júri. Em nossa bancada, João Gomes, Victor Fernandes e Tarcísio do Acordeon. Está imperdível? O programa Eliana vai ao ar todo domingo, a partir das 15 horas, no SBT. OLA OTA 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.